Relembro com saudade Nosso último beijo e último abraço Porque só me ficou Da história triste desse amor A história dolorosa de um fracasso Fracasso por te querer assim como eu quis Fracasso por não saber fazer-te feliz Fracasso por te amar como a nenhum outro amei Chorar o que já chorei, fracasso eu sei Fracasso por compreender que devo esquecer Fracasso porque já sei que não esquecerei Fracasso, 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 fracasso afinal Por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Porque só me ficou Da história triste desse amor A história dolorosa de um fracasso Fracasso por te querer assim como eu quis Fracasso por não saber fazer-te feliz Fracasso por te amar como a nenhum outro amei Fracasso por te querer assim como eu quis Fracasso por te querer assim como eu quis Esperei Fracasso, 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 fracasso Afinal, por te querer tanto bem E me fazer tanto mal E me fazer tanto mal